Bem-vindos a mais um ASMR do Blush, Batom e blá blá blá. Hoje, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que chegaram aqui em casa. Começando por essa caixinha da Mary Kay. Começando por essa caixinha. Começando por essa caixinha. Começando por essa caixinha. Vamos lá. Vamos lá. A gachinha tá com cheiro de tinta. Adoro esse cheiro. Tem cheiro de artesanato. A gachinha tá com cheiro de tinta. Eu achei tão linda essa caixinha. Ela tem esse coração aqui de acrílico. Mas ela é toda de madeira. A gachinha tá com cheiro de tinta. 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 Olha o barulho. Olha o barulho. Pelo barulho já dá pra saber o que é. A gachinha tá com cheiro de tinta. 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 Então, vamos lá. E aí Eu achei muito lindo esse Todos são bonitos Achei lindas cores Achei lindas cores Achei lindas cores Ele é bem delicado Tem um cheirinho bem floral Muito gostoso Nossa, minha voz é muito barulhenta Achei lindas cores Achei lindas cores Forever Diamonds Esse aqui era um Pink Diamonds Achei lindas cores Eu não sei qual que é meu favorito Isso é mais delicado Achei lindas cores Eu tenho a impressão que eu conheço esse cheiro É muito gostoso É muito gostoso Esse aqui é o último Black Diamonds Black Diamonds Achei lindas cores Achei lindas cores É uma embalagem roxa É uma embalagem roxa bem escura 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 E diamantes tem que ser bem guardados Então eles vieram nesse porta joias Então eles vieram nesse porta joias Veio essa bandejinha de acrílico Que vai ser super útil para eu guardar minhas maquiagens E a tinta Agora eu vou segurar E vou segurar E vou ver E vou ver Enfimente É uma embalagem roxa bem escura Eu vou ver A tinta E a tinta A tinta Vamos lá. Vamos lá. Vem várias divisórias bem aveludadas. Para guardar brincos, anéis. Achei muito legal porque todos são diamonds, diamantes. Então, diamante precisa de uma caixa de joias. Por isso que eles vieram aqui. E aqui tem mais divisórias. Vamos lá. 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 Obrigada. Obrigada, adorei. E agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa que chegou aqui em casa. Que foi essa caixa da Truss. Eles sempre mandam as novidades. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu adoro esses saquinhos que vêm pra proteger. Eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. E aí parece outro material, como se fosse meio emborrachado. É muito legal. E agora eles trouxeram essa linha pra cabelos coloridos. Que tá super em alta, né? Todo mundo tá pintando o cabelo. Olha, azul e mais rosa, prata e branco. Algumas inspirações. Olha que legal essa transformação. Tem várias. Eu adoro essa linha deles. E agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui mais fotos. Não, gente. Não sou eu. Essa é a Sabrina, que muita gente fala que eu pareço com ela. e eu vi. Fiz lá, que muitos? Também de mim. Comecei a mostrar pra vocês? Igual. Nossaınidade. Foip sozinha por голосях. Alg 열� của troco machen pretty mais outros对oluê. E aí éramos vocês comenta aqui. Monta dito. Ok. E aqui está o lançamento do mês. Todo mês tem novidade. Ah, shampoo e condicionador para cabelos tingidos. Opa, vazou aqui. O cheiro é muito gostoso. Todos os produtos deles têm um cheiro muito bom. É uma marca exclusiva de salão. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dos ASMR aqui do canal. Tchau. 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 Tchau.